Vai Luiz! Mais um pra mim! Aê gostoso! Vai André! Vamos, vamos João! Que bom senhor! Tá bom! Tá bom, tá bom! Quanto tempo faz o bagulho do seu lá Igor? Quanto tempo faz o bagulho do seu lá Igor? Mais um mês. Não, tem daqui de dia lá Igor. Boa! Cresceu na vida! E... E antes de jogar esse dia lá, faz uns 3 meses que eu dava parada. A bola tá pingando. Tá bom, tá bom, tá bom! É, o carro! Pega! 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 Ai! Caralho! Pega! 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 Jôzinho, pare aqui, Jôzinho Tá bom, tá bom Vai sentar, vai sentar, cara Relaxa Apreita Vou mesmo ativar o caralho Monteiro, pare aqui atrás Calma, calma, calma Calma, calma, tá tranquilo, tá tranquilo Aí, tá bom, vai que eu soube Vai, vai, vai Tira Ô Luiz, dá uma porra da bola no meu pé Dá uma porra da bola no meu pé Dá uma porra da bola no meu pé Eu falei com o LJ É isso que a gente fala com vocês É isso que a gente fala com o Marcelo hoje Outra noite, eu ia mandar o Mansur Eu ia passar na zaga Eu ia passar na zaga Eu ia passar na zaga Quem? Sério? Mas você também? Você também? Deixa eu te colocar a minha atacante Você faz a boa? Boa, boa, boa Boa, boa, boa É isso que a melhor na zaga É isso que a melhor na zaga Na zaga É isso que a gente fala com vocês É isso que a melhor na zaga Rachele, rachele Boa! Bora, João Isso é? Não é isso que não Não é esse, é meu Vai logo A gente tem que ir virando aqui, família Vamos, João! A gente tem que ir pra cá, já vem pra cá, já já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar Chuta! A gente tem que ir pra cá Chuta, chuta, chuta! A gente tem que ir pra cá, já você vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, já vai entrar A gente tem que ir pra cá, primeira vez Aplausos Aplausos Entrou no fonte Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta, aperta Mantenha Mantenha Valeu, Luiz Não valeu Quero gol Valeu, João Aperta E agora Tem um tempo de 1 da? Vem um Fale Aperta 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 Não vai conseguir Boa, Leandro! Protege! Atrás tem ela Ô, Mit! Vai em cima! Aperta! Levanta a cabeça! Nossa, nossa, nossa Azaca, azaca, azaca Vai pra ataque, vai pra ataque Uma baticação Vai! Aí, aí Vai embora, vai embora Vai, João! Vai, João! Tchau, tchau O que é isso, pô? Tudo? O que é isso? O que é isso? Levanta ou voltei? O Caí fica dormindo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai que eles estão em choque, caralho Ataque, sope De trouxa Tá de trouxa Sope, sope Vai, vai, vai Vai, Samu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nem vai jogar Nem vai jogar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tira essa porra aí Não sei nem por que você usa essa merda Caralho Caralho, tá com saco de lixo enrolado na perna Todo jogo eu jogo essa bomba velha Ah, Fernando, pode causar Puxa Vai Vai Oi Beleza, Nogueira Ah, ele é do tamanho da roupa Tchau, Balvinho Vai ficar perna amarrada, cara Vai 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 Tá Sai daí, Eduardo Caralho Show de bala Tá gravando é jogo, vim Vou colocar Deixa eu acompanhar o jogo Troca aí, troca aí, Ana Entra aí, Alves Deixa o Alves Vai Não quer sair não, filho Sai da frente, Dudu, filho da puta Tá erra aí Tá no gol Vai calou, vai calou Vai calou Vai calou Vai calou Que porra é essa, Ana? Olha lá, falei 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 Derruba ele Alto Esse aí chega naquele de cima lá, Dudu Bate-se, chega Chega junto Isso aí Bate-se nesse pau do cu, caralho Vai tomar no cu, arrombado Que porra Pode bater Fecha Fecha Ele é um pra cá Ei Não vai fazer nada Você não faz nada Fecha essa barreira aí, hein Faz nada Eu falei Ô Sai desse tiro Falei Vou pegar o bambuinho É É Bambuinho Bambuinho Caralho Boa 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 time É isso Vai que ele é fraco Vai que ele é fraco Vai que ele é fraco Bate não, bate Caiu Caiu Go Se eu vim Correndo com a bola e dar um dedão, eu faço porr... Fernando Fernando Vamos chutar essa porra, mano. Tô chutando, caralho. Deu um chute, velho. Vamos chutar mais, velho. Bate, bate, bate. Vai, Gustavo, estoura! Achou, ele achou. Você saiu da pista da câmera da hora. Já tava no chão. Já dominou aqui, ó. Já tinha dominado. Matou aqui, ó. Morreu. Sai da frente que carne de boi não é transparente, caralho. Vamos, Fernando. Vai, Piro, caralho. Bora, amiguinho. Ó a cor dele. Vai, Piro, caralho. Ó o Mito Zé. Mito. Chuta, galera. O Mito Zé. O Murilo tá fechando muito bem. 10zinho, caralho. O Mito tá fechando muito bem. Vai, Piro. Chuta. Tá faltando chutar, mano. Tem que prestar uma chuteira porrada. Calma aí, viado. Bate, Ibiru. Bate. 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 Pô, é 30 minutos. Vai cobrar, caralho. Não joga mais o Mito. Não joga mais o Mito. Tô vendo aqui, né? Roda, roda o Jiquitinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá vendo que tá fechando? Tá vendo que tá fechando? O que? O orelhudo. O que faz aí? Tá bom. Tá bom. Vamos pra Solano, a perda. É a história. Os dois. Bate, Gustavo. Dedão. Fraco! Fraco! Pô, ele quase uma... Ele chuta. Ele chuta bem já. Vai, Gustavão. Faz um gol, filha da puta. O orelhudo não entrou, não. Eu sei que ele tá. Pô, dá água peruando pro Rituzac. Ele não tá conseguindo chutar a bola. Tá sem força. Quem? Minto Zaque, senhor. Vai, Minto! Valeu, Minto! É só falar dele. Vé, professor, caralho! Eu não sou jogador demais. Vai, porra! Vai, Piro! 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 Oi, Antônio! Leva-lhe pra cara! Sem querer ser mais silencioso. Sem querer ser mais silencioso. Vai, Piro! Valeu, Piro! Ó! Leva-lhe pra cara, Piro! Ó, foi do cara. Ó, tá o cara pai, Piro! Não! Uma coisa do cara. Ele tá tomando. Vou lá que chutar o cara. Boa, mano. Ô, Sago! Vai pra área, Sago! Ai, esse doeu. Esse era. Esse ai no... No banco vai doer. Esse ai no banco ardeu um pouquinho. Boa! Ó a beira perna. Que brava... A gente vai fazer isso. 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 O cara, a leite que ele não conhece. Você conhece a palavra médica? Ele não tem uma piada ali. É, fez gol de pivô. Você não pediu? É certo, né? Graças a Deus. Eu achei que não ia ser. Ô, que bom. Só me falar um tempo. Ah, ele tá brincando com nós, João. Falta 15 minutos ainda. 35. 35. Tira! 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 Você não achou? Tira! Vai para a área! Vai para a área! Vai para o Zaki! 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 Olha o tamanho do cara ali! Mesmo 10 eu não aceito! Mano, tem que mudar o placar não? Eu vou sair desse time! Tem que mudar o placar não! Faz medo! Faz medo! Tem, mas aí os cara... Ô, a mãe ficou... Caralho! O que sabe mexer nessa área? Braga! Vamos, time! Vem embora! Vem embora! Não sei, mano! Tá aqui no campo! Jogou bem, mano! Tá! Cadê você? Vem embora! É só aquele... O primeiro! O outro foi... O cara, mano! Mete o pé! Boa! 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 Boa que ele é fraco! Ele não faz nada! Ele é fraquinho! Boa! 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 É porra nenhuma! Lituzak, ladrão! Vamos! Boa, Alan! É isso, porra! Pede desculpas não, caralho! Consigo, tá na sede pra entrar? Não, você tá na sede pra entrar, caralho! Vamos vir o outro! Bota eu! Bota eu! Tô falando! Bota mais três aí! É, bota aí o Igor, caralho! Vai! Pô, você tá atinando, né? Vai lá! Vai lá! Vamos ver essa dupla de zaga! Não tem canção, bichão! Não tem nada ali, ó! Leva um rosto no carro, né? Veja! É que o pé da... A gente já virou um tempo batendo na bola! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Vamos, Igor! Vamos, Igor! Vai, Igor! Vai, Igor! Bota, atira, Gustavo! Bota de no ativê! Vamos, João! Vamos, João! O que você achou? Mas você achou que arrasou? Que porra? Vai! Chuta! Vem, tio! Vem, tio! Vem, tio! É os meus moleques! O que você falou? Você quer trazer amigo de Luiz? O amigo de Luiz é o máximo que você tem que dar um braço? Tá tirando! Ah, não! Deixei o moleque na sede pra entrar agora Eles dois já fez como, tá? Ô, Mitô, tá jogando pra porra Faz quase um fardinho depois Vou te arrumar aquela mina lá Ei, cabrinho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Só agora, João Tira aí Tá batendo no mundo Tá batendo no mundo Pô, você tá batendo no mundo Que porra? Boa Eu não paguei pra ver isso não, tio Eu quero, quero ver o batendo E eu quero ver a quebração Que perna Eu quero ver o batendo Gente, eu quero ver Bate! Ó, João! João! Bate! Ó, Biro! Biro! Você vai bater? Fechou o bate 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 Fechou o bate